Shalom, shalom! Bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a se inscrever neste canal e também a compartilhar esta oração com muitas pessoas. O nosso tema hoje é Deus viu o seu choro. Isso conforta o nosso coração, saber que Deus vê o nosso choro, Deus se importa conosco. Mas nada melhor do que lermos uma passagem para mostrarmos que isto é uma grande realidade. Em 1 Samuel capítulo 30, Davi com os seus guerreiros foram guerrear. Na volta, quando voltaram para casa, já estavam cansados, esgotados da guerra que tinham enfrentado. Tudo que eles queriam era estar no aconchego da família. Mas quando eles chegaram na cidade, encontraram uma cidade arrasada. Não encontraram suas casas, quer dizer, as casas estavam lá, mas invadidas. A família tinha sido sequestrada, os seus bens tinham sido roubados. Tragédia, perdas, perda familiar, perda financeira. E estes homens, que já estavam cansados da guerra, eles ficaram sem estrutura para aguentar mais este golpe. Estes homens choraram até perder as forças, incluindo Davi. O que eu quero dizer é que você não é um super-herói ou uma super-heroína. Há momentos que você parece que não vai aguentar. E você chora sim. E você acha que não vai conseguir superar, não vai conseguir enfrentar este nível de problema. Porque você tem coragem de sair e enfrentar as guerras lá fora. É a guerra do desemprego, a guerra em todas as áreas da sua vida. Mas quando chega a guerra dentro da família, quando você vê amados teus sequestrados pelas trevas, então parece que a dor é quase insuportável. E se não chegar, há insuportável. Eu quero dizer para você, tudo bem chorar, tudo bem se sentir abalado. Porque você é humano. Deus conhece a sua estrutura. Só que neste momento de abalo, você tem que fazer a coisa certa. Estes homens choraram e Deus viu o choro deles. Agora faltava eles falarem com Deus. Se reunirem e falavam, gente, vamos orar. Vamos buscar a direção de Deus. Mas no meio da dor, eles quiseram encontrar um culpado. E o culpado era Davi para eles. Esses homens acharam Davi culpado. É a mesma coisa uma pessoa que quer estar vivendo um momento difícil e começa a culpar a igreja, e culpa o pastor, e culpa o líder, e culpa uma pessoa e outra. Não, você não tem que encontrar culpados. Você tem um inimigo que veio para destruir a sua vida. Você precisa, quando você estiver vivendo uma situação difícil como esta, tudo bem como eu disse chorar, mas chore diante de Deus. Não se una com pessoas que vão te dar sugestões erradas. Se una com o trono de Deus. Ore e fale com o Senhor. Então, esses homens se uniram da forma errada, tentaram achar um culpado, acharam que Davi era o culpado, e tomaram uma decisão. Vamos apedrejar Davi. Ele é o culpado. E Davi, quando soube disso, Davi ficou abalado. Porque era o segundo golpe. O primeiro golpe, Davi estava vivendo como os outros homens. Perdeu a família, perdeu finanças, tudo dele tinha sido tocado. Agora, acrescentou a dor da injustiça, a dor da ingratidão, mas Davi, que estava com tantas dores, ele tinha uma certeza. Deus vê o meu choro. Deus vê a minha angústia. Deus está comigo no meio da angústia. E Davi tomou a atitude certa. Davi orou a Deus. E está escrito que Davi se reanimou. Como eu vou me reanimar com tantas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo? Porque a força, a alegria do Senhor é a tua força. Diga ao fraco, eu sou forte. É isso que a Bíblia nos ensina. Por que digo ao fraco, eu sou forte? Porque você é fraco. Mas é no momento em que você está fraco que a força de Deus entra. Por que a alegria do Senhor é a nossa força? Porque você não está alegre. Mas Deus está dizendo, se alegre, meu filho. Eu estou com você. Eu vou de mãos dadas. E vamos enfrentar juntos essa situação. Eu nunca perdi uma batalha. Não é a sua batalha que eu vou perder. Eu gostaria de ler esta passagem. Para você ver como Davi, a atitude de Davi diante de dois golpes. E está escrito em 1 Samuel 30, no versículo 6, quando Davi soube que ia ser apedrejado, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se fortaleceu em Deus. Davi agarrou na promessa de que Deus estava com ele e que não o deixaria, não o abandonaria. Davi orou e perguntou, devo enfrentar essa situação, Senhor? Devo ir enfrentar o inimigo? E Deus disse para ele, vá que eu vou com você. Vá porque você vai prevalecer. É isso que Deus está falando para você hoje. Ore porque eu estou ouvindo a sua oração. Fique aqui comigo porque eu estou vendo a sua lágrima, estou enxugando a sua lágrima e entro na situação em que você está me apresentando. Davi apresentou para Deus. Deus, eles querem me apedrejar. A primeira coisa que Deus fez foi acalmar o coração daqueles homens. E aqueles homens puderam ouvir. Davi chegou para eles e disse, vocês querem me apedrejar? Mas eu busquei a Deus e Deus me deu uma palavra. Eu vou enfrentar o inimigo. Quem quiser ir, vai comigo. E aqueles homens ouviram, ouviram Davi. Primeiro milagre, Deus tocou no coração daqueles homens. Segundo milagre, todos eles foram unidos, juntos, guerrear por suas famílias. E quando eles foram, tudo, absolutamente tudo foi restituído. Eu quero dizer que nesta manhã, nós todos vamos nos reanimar no Senhor. Não importa o que você esteja vivendo. E juntos, de mãos dadas, agora, nós vamos entrar na presença de Deus e guerrear. Guerrear pelas finanças, guerrear por nossas famílias. Nós vamos juntos e o Senhor está dizendo o mesmo que Ele disse para Davi. Vai que eu sou com vocês. Vai que eu vou realizar um grande milagre. Você quer ler aquilo que aconteceu antes de orarmos? Olha, quando Davi saiu, está escrito no versículo 8. Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? E Deus disse para ele, respondeu, persigo o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. E está escrito que Davi foi. E exatamente tudo, absolutamente tudo foi restituído. Que grande palavra Davi recebeu de Deus. Deus enxugou as lágrimas de Davi. Deus foi com Davi e aqueles homens. Ele disse, certamente todos serão libertados. Certamente todos serão restituídos. Receba essa palavra de Deus. Certamente Deus vai ouvir a nossa oração. Certamente Ele vai entrar com libertação para todo cativeiro que você estiver vivendo. Certamente Deus vai liberar as finanças que estão retidas. Certamente Deus vai libertar o seu casamento deste momento de escuridão que você está vivendo. Certamente Deus vai abençoar os teus filhos. Então vamos orar. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Porque Deus vai restituir da mesma forma que restituiu Davi e aqueles guerreiros. Vamos orar neste momento. Senhor, Deus Todo-Poderoso. Como é bom saber que o Senhor é o Deus que vê as nossas lágrimas. O Senhor é o Deus que está conosco. Segura nas nossas mãos. Nos reanima. Nos fortalece. O Senhor é o Deus que não nos abandona em momentos de extrema dor. Eu quero declarar que da mesma forma como está escrito que Davi salvou tudo. E tudo. Não faltou coisa alguma. Nem pequena, nem grande. Mas tudo Ele trouxe de volta. Agora, nesta oração, nós vamos trazer de volta tudo aquilo que foi roubado. A paz, a alegria que foi roubada da família, do coração. Nós trazemos de volta a saúde que foi roubada. Em nome de Jesus. Senhor, traz restituição para cada coração que aqui está se colocando diante de Ti. Porque o Senhor é o Deus que ouve a oração e enxuga as nossas lágrimas. Te louvamos pela certeza de que o Senhor nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa oração, meu querido. Tenha a certeza. Deus vê as suas lágrimas. Enxuga. E ouve a sua oração. Deus te abençoe. E no dia de hoje, deixe o seu like. E também compartilhe essa oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.